Olá pessoal, hoje estamos aqui em Curitiba, no Paraná, para mostrar para vocês alguns pontos da nossa cidade. Você vem conosco, quem ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, curta nossos vídeos, dê seu like e ative o sininho. Estamos agora aqui em frente ao mercado público municipal de Curitiba, bastante vento aqui, vamos mostrar para vocês um pouquinho Neste mercado aqui, mostrar para o interior aí, umas coisas interessantes aí no mercado de Curitiba. Tem a entrada lateral aqui do mercado, né? Aqui ao fundo tem a rodoviária, estação rodoferroviária, né? Tem também o terminal de trens ali, a estação de trens. A gente faz os passeios de Morretes, de Curitiba Morretes, né? Daqui a pouco vamos ali mostrar para vocês que tem uma amostra de ferromodelismo ali. Então acompanhem o vídeo aí que nós, daqui a pouco vamos mostrar para vocês aí. Entrada aqui, parte dos cafés aqui. A de gastronomia, tem bastante café, ó, café do mercado. Esta aqui é a parte terreira, do mercado, onde tem as bancas. Brancas de linguiça, e outras coisas aqui também, ó, castanha. Pouco, pinhão, né? Tem que ter pinhão, né? A gente vai pinhão, e a terra do pinhão, né, gente? Olha aí, ó, o pinhãozinho aí. Aqui tem jaca, abacaxi. Bastante variedade de produtos aqui no mercado, né? Aí, ó, banana da terra. Este aí é o mercado público aqui de Curitiba, no Paraná. E aí, ó, tudo a granel. Vamos comprar. Nozes. Aqui a areazinha, a pracinha aqui no centro, bem no centro do mercado. Estamos no segundo andar, né? Onde fica a praça de alimentação. Na praça de alimentação, né? Aqui a gente tem uma vista da... Na parte de baixo aqui do mercado. Tem uma areazinha aqui pra poder... Observar aqui na rua também. É isso aí. Vamos pra próxima atração, então. Aqui em Curitiba, no Paraná. Essa aqui é a estação rodoferroviária aqui de Curitiba. Aqui na frente é a rodoviária, e nos fundos tem a estação ferroviária. Aqui as bilheterias. Eu também fico com os ônibus, ó. Essa aqui é a parte da estação ferroviária. Ali é a rodoviária. E aqui nós vamos... Aqui na associação de ferromodelismo aqui. Memória ferroviária. Vamos acompanhar aqui a sétima amostra de ferromodelismo de Curitiba. As maquetes. Olha que legal, gente. Olha. 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 Agora estamos aqui no Parque Chinruí. Mais um parque aqui de Curitiba. Parque Chinruí aqui em Curitiba, Paraná. Parque Chinruí aqui em Curitiba, Parque Chinruí. O que é o memorial ucraniano? Aqui no parque Tinguí Estilo memorial aqui Em homenagem aos ucranianos Este aí é o memorial ucraniano aqui Em Curitiba Esta aqui é a igreja Aos, a seta minutos que precisa pauta Como é que você vai ficar? Aos, a seta minutos que precisa pauta Como é que você vai ficar? Peçancas, 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 acho que é isso que se fala, esses desenhos aí nos ovinhos. Para quem quiser saber o que é peçancas, ou sei lá como é que se fala isso, dá um pause no vídeo aí, dá uma lida no que significa, que são esses ovinhos pintados aqui, esse aqui é pintado de madeira e esse aqui é o ovo de avestruz, é isso aí gente, esse aqui é o memorial ucraniano aqui em Curitiba. Este aqui é o parque Tanguá, chegamos agora aqui, mais esse parque aqui em Curitiba, parque Tanguá. Quase chegando na hora do pôr do sol aqui. Olha que bonita, gente. E tá cheio. Esse é o parque Tanguá, enfim, Curitiba, Paraná. O parque Tanguá, enfim, Curitiba, Paraná, 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 Paran Mais um lindo parque aqui em Curitiba Especial aqui do nosso canal Destino sem roteiro Isso aí, vamos acompanhando agora aqui O pôr do sol aqui no Parque Tanguá Especial para vocês aqui Esse parque aqui era uma antiga pedreira Que foi reformada E hoje se transformou nesse parque Que há alguns anos já se transformou nesse parque E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa aqui é a catedral aqui de Curitiba Para a noite Linda catedral aqui Esse aqui é o calçadão da Rua 15 Aqui no centro de Curitiba É isso aí gente Vamos encerrando por aqui Agradecendo a todos pela sintonia Lembrando a todos de se inscrever no nosso canal Curtir nossos vídeos Dê seu like Clicar no valeu lá para nos ajudar E até o próximo vídeo Um grande abraço Tchau 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 Tchau